Vamos ao nosso questionário então. Nosso questionário está aí no nosso site, todas as quintas-feiras à noite. E aqui nós trazemos as respostas corretas. Então, primeiro aí dentro do texto-auro, para completar. Mas qualquer que guarde a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1ª de João 2, 5. Verdade prática aí. Segunda pergunta para completar também. Amar não é suficiente. É urgente que o nosso amor seja perfeito, como perfeito é o amor com que Deus nos amou. Número 3, aí dentro dos comentários da nossa introdução. Que tipo de amor possuía a igreja de Filadélfia? Então possuía um amor que tirava forças da fraqueza. De sua pobreza temporal, extraía bens eternos para enriquecer o mundo. Pergunta número 4. Qual o segredo da igreja em Filadélfia? Se é que isso é seu segredo. Era o amor que ela santificava a Cristo. A uma igreja amante como Filadélfia, o amado abre uma porta que ninguém poderia fechar. Jesus escancara-lhe os portões da evangelização e da obra missionária. Levando-o a avançar como rei de Deus, além de suas fronteiras. Parte 1 aí Filadélfia, cidade do amor fraternal. Número 5. Qual a história da cidade de Filadélfia? Então Filadélfia foi estabelecida pelo rei Atalos, Filadélfus II, de Pérgamo, em 189 a.C. Ao construir a cidade, tinha como objetivo alienizar a região que até aquela época usava como língua comum o gálico. O território da bíblica Filadélfia é ocupado hoje pela cidade turca de Alazeí, situada a 130 km ao leste de Esmirna. Pergunta número 6. Qual a história da igreja em Filadélfia? À semelhança das demais igrejas da Ásia Menor, Filadélfia também foi estabelecida ou pelo apóstolo Paulo ou por algum membro de sua equipe. Atos 19, 10. Poucas informações temos dessa congregação que passará a história como a igreja do amor fraternal. A essa igreja endereçou o Senhor Jesus uma carta carinhosa e terna. Parte 2. A identificação do missilista. Número 7. Como se apresenta o Senhor Jesus ao anjo da igreja em Filadélfia? Então apresenta-se o Senhor Jesus como aquele que é santo e verdadeiro. Somente alguém com essas credenciais faz-se-ia digno de receber do Pai a chave da casa de Davi para abrir-nos todas as portas da oportunidade. Pergunta número 8. Por que Jesus é o Santo de Deus? A santidade é um dos principais atributos de Cristo. Embora separado do pecado, ele não se separou dos pecadores, mas ofereceu-se amorosa e sacrificialmente para salvar-nos de nossas iniquidades. Se ele é santo, de sua igreja requer santidade e pureza. Filadélfia deveria fazer-se notória também pela santidade, pois sem esta ninguém verá o Senhor. Número 9. Por que Jesus se apresenta como verdadeiro? Então apresentando-se também como verdadeiro, o Senhor Jesus demanda de sua igreja uma postura verdadeira e confessante. Filadélfia tinha tais características, por isso estava disposta a professar o nome de Cristo até o fim. Ela não se conformava com este mundo. Pergunta número 10. Por que Jesus é a chave da casa de Davi? Então Jesus é o representante mais autorizado da casa de Davi, pois somente ele reuniu as condições necessárias para exercer o tríplice ministério messiânico, profeta, sacerdote e rei. Dessa forma ficou o seu encargo a chave da casa de Davi, que no Antigo Testamento fora confiada a Eliakim. Apresentando-se assim a Filadélfia, ele deixa bem claro que na expansão do reino de Deus, nenhuma porta haverá de prevalecer contra a igreja, porque ele as abrirá. Portanto, se nos dispusermos a alcançar ao fim da terra, certamente seremos bem-sucedidos. Parte 3. Uma igreja amorosa, paciente e confessante. Número 11. A pergunta número 11. Sique alguns traços da personalidade da igreja em Filadélfia. Amar é a maior das obras. Cumpria zelosa e perseverantemente os termos da grande comissão. Força na fraqueza. Sabia como tirar forças da fraqueza. Amorosa perseverança. Em meio às perseguições, Filadélfia jamais negou o nome do Senhor. Número 12. Ligue a primeira coluna de acordo com a segunda. Ligue aí. Amar é a maior das obras. Você vai ligar aí com essa parte no meio que está escrita aí. Embora nenhuma de suas obras haja sido particularizada por Cristo, a igreja em Filadélfia cumpria zelosa e perseverantemente os termos da grande comissão. Somente uma igreja amorosa se preocupa com a evangelização e com a obra missionária. Depois você vai ligar aí força na fraqueza. Lá embaixo onde está assim. Pela fé sabia como tirar forças da fraqueza. Enriqueça os miseráveis com a evangelha de Cristo. Leve os pecadores a serem conhecidos como filhos diante do Pai. Depois você vai ligar aí amorosa perseverança lá em cima. Em meio às perseguições, Filadélfia jamais negou o nome do Senhor. Ela não capitulou diante do Império Romano, pois estava compromissada com o reino de Deus. Além das tribulações externas, a igreja em Filadélfia enfrentava no âmbito doméstico as investidas de um grupo denominado de Sinagoga de Satanás. As dificuldades que os falsos obreiros causavam a Filadélfia não eram pequenas. Parte 4 em Filadélfia nos últimos dias. Pergunta número 13. Qual era a perspectiva escatológica verdadeiramente bíblica da igreja em Filadélfia? Então ela encarava com seriedade a iminência da volta de Jesus Cristo. Número 14. Lendo a carta de Jesus à igreja em Filadélfia, porque sabemos da iminência da volta dele qual a implicação disso em nossos dias. Em sua carta à igreja, Filadélfia, o Senhor Jesus alerta-nos. Eis que venho sem demora. Nunca essas palavras fizeram-se tão urgentes quanto hoje. Basta ler os jornais para se confirmar o cumprimento das profecias que preanuncia o arrebatamento da igreja. Tenho certeza de que Filadélfia, ao receber tal exortação, alegrou-se muito, pois amante como era, suspirava pelo amado. E você, ama realmente a volta do Senhor? Número 15. Qual a situação da igreja em Filadélfia em relação à grande tribulação que virá após o arrebatamento da igreja? Então, muitas eram as tribulações que se abatiam sobre Filadélfia. De uma coisa, porém, sabia que era uma antíssima igreja. O Senhor não permitiria viesse ela a ser alcançada pela grande tribulação. Número 16. Qual a promessa de Jesus a nosso respeito, caso nos pareçamos com a igreja em Filadélfia? Então, nos promete Jesus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Não tenha medo. Antes que chegue a angústia, Jesus virá arrebatar-nos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Número 17. Qual a importância da coroa de glória e como não a perdermos? Então, a igreja em Filadélfia já havia recebido sem ter aprovação do Senhor. Haveria a igreja em Filadélfia de mostrar-se vigilante e cuidadosa para que ninguém lhe furtasse o galardão. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Está você vigilante e cuidadoso com o que lhe confiou Jesus? Não permita que o diabo lhe roube no tempo os bens que o Senhor lhe preparou. Na eternidade. Última pergunta aí dentro da conclusão. Número 18 para completar. Mantenham-nos fiéis. O Senhor Jesus notada. Em seu inconfundível amor prometemos. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Sabe você o que significa essa promessa? Além de termos o privilégio de morarmos nos céus por toda a eternidade, seremos latidos como ilustres. Sobre nós está o nome de Deus, do Noivo e da Jerusalém Celeste. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Amém.